Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como atingir esse tipo de resultado aqui que você está vendo na tela em apenas 20 minutos de exercícios em casa, todos os dias. Olá, eu sou o Daniel Cunha, entusiasta de treinos com peso corporal e também criador do método de treino soviético. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como ter resultados absurdos de ganho de massa muscular, definição, resistência e força, treinando apenas 20 minutos por dia em casa, sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de equipamento. Eu sei, parece muito bom para ser verdade, mas foi assim que eu consegui ter esses resultados que eu estou te mostrando. Eu vou compartilhar com você os métodos que eu utilizei para chegar nesse ponto, nesse nível de ganho de massa muscular e definição. Bom, a primeira coisa que você vai perguntar, cara, não é necessário fazer academia para ter resultado de ganho de massa muscular? E eu vou te responder que não, não é necessário. Quando a gente fala de treinos em casa, de musculação em casa, você não necessariamente precisa de equipamentos, você não necessariamente precisa de pesos. O seu resultado vai depender da sua capacidade criativa, da sua capacidade de elaborar exercícios diferentes, elaborar exercícios que realmente consigam trabalhar os seus músculos sem uso de carga. Se você é uma pessoa que treina em casa e você está perdido, você não sabe por onde começar, você não sabe quais exercícios fazer, o que fazer, como fazer, quantas repetições. Eu vou te mostrar tudo isso dentro do meu método BioLift, que é simplesmente os meus treinos pessoais, que eu compartilho com você toda semana. Lá dentro desse programa você vai ter vídeos explicativos, rotinas de treino prontas para simplesmente olhar e fazer em casa. E você não precisa ter nenhum tipo de equipamento, não precisa ser um avançado, você pode ser um homem ou mulher. Para você poder adquirir, é só clicar no link da descrição desse vídeo e ser feliz em ter os seus resultados. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo. As pessoas têm esse preconceito com treinos em casa porque se criou nessa cultura desse mundo maromba aí da internet, essa cisma com a galera da calistenia, de que a galera da calistenia é magrinha, que só faz exercício de circo, que só faz movimento para poder aparecer. E não é bem assim. Eu, por exemplo, sou um cara da calistenia, eu treino puramente calistenia, mas o meu foco não é ficar fazendo movimento, fazer malabarismo, ficar dando pirueta. Não, o meu foco é ganho de massa muscular, força e saúde. Eu sou um cara que eu quero ser grande, eu quero ser bonito, eu quero ser funcional. Simples assim, um corpo que qualquer pessoa olharia e queria ter. E como que eu faço os treinos de calistenia, os treinos para ganho de massa muscular em apenas 20 minutos? É muito simples. Eu vou utilizar o método de treinamento, a rotina de treino, de corpo inteiro todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana. Por que eu vou utilizar o método de corpo inteiro? Porque é um método que me permite, além de tudo, treinar o corpo inteiro todos os dias, sem me fadigar, sem sentir muita dor, e também utilizando todos os exercícios possíveis, os melhores exercícios. Afinal, os exercícios mais legais e melhores da calistenia, são exercícios que trabalham vários músculos ao mesmo tempo. Então, por que não utilizar esses movimentos dentro de um treino que treina o corpo inteiro todos os dias? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu gosto de utilizar é a barra fixa. Eu posso fazer em qualquer lugar, de forma iniciante, de forma avançada. Posso fazer em uma árvore, posso fazer na barra de porta, posso fazer na pracinha, no parque. Tudo vai depender do que eu tenho de equipamentos. Posso utilizar flexões, que são exercícios que eu também posso utilizar em qualquer lugar, para o meu peitoral, para o meu ombro, para o meu tríceps. Para a minha lombar, eu gosto de fazer a hiperextensão nas paralelas. Posso fazer também esse movimento em cima de uma mesa, utilizando uma pessoa segurando os meus pés. É um movimento que vai trabalhar muito a lombar, os glúteos, o posterior de coxa. Tem também a flexão nórdica, que é um dos melhores, se não o melhor exercício para posterior de coxa que existe. A gente pode falar aqui do ciscisquat, que é um exercício excelente para quadríceps. E se eu tenho problemas no joelho, eu posso usar o pistol squat, que também é excelente para quadríceps. Panturrilhas não temos segredos. Gêmeos em pé, gêmeos agachados. Para bíceps, tem a rosca direta com peso corporal. Posso fazer com argolas, com TRX. Para tríceps, eu também tenho o tríceps banco, que é um exercício excelente. Funciona muito bem para qualquer nível de pessoa. Se a pessoa treinar 10 anos, se treinar 1 ano, vai funcionar muito bem para qualquer tipo de pessoa. Para ombros, eu tenho a elevação lateral que eu posso fazer na parede. Consigo fazer esse movimento de forma muito boa. Trabalha muito o meu ombro. E é simples de fazer. Para trapézio, eu posso me pendurar na argola, posso me pendurar em uma paralela e fazer o movimento de forma invertida. Existem muitas formas de trabalhar o corpo inteiro dentro da calistenia. Esse exemplo que eu dei para você aqui, é só um pequeno exemplo, uma pequena amostra de vários exercícios super simples de fazer. baratos, eu não preciso de equipamento para fazer isso. Claro, tem argola, tem TRX, eu posso utilizar, mas são equipamentos que eu pago uma vez e nunca mais vou precisar pagar. Um equipamento desse custa uma mensalidade de academia. E eu consigo usar o resto da minha vida, em qualquer lugar, numa viagem, em qualquer lugar. Então, esses movimentos que eu te falei, se eu colocar todos eles, todos os dias dentro de um treino, eu consigo fazer tudo isso em 20 minutos e ter resultados absurdos de ganho de massa muscular. Ah Daniel, mas vai chegar um momento que o meu músculo vai ter se acostumado com o peso corporal. Como que eu faço para progredir? Aí, eu tenho que utilizar o conhecimento que eu tenho, que é o do Daniel Cunha, que é o método de treinamento soviético, que é o quê? Aumentar a intensidade do treino, utilizando o que eu tenho ao meu dispor. Como que eu faço isso? Eu posso aumentar as repetições e continuar ganhando massa muscular. Afinal, até 30 repetições, até a falha, eu ainda tenho resultados muito bons de hipertrofia. Então, entre 5 a 30 repetições, os resultados de hipertrofia vão ser muito parecidos. O que muda é o ganho de força ou o ganho de resistência. Mas, o ganho de massa muscular, hipertrofia, vai ser muito parecido. Eu posso colocar um colete com pesos no meu corpo e fazer os movimentos. Eu posso colocar uma pessoa em cima de mim, pegar o meu filho, o meu cachorro, segurar e fazer os movimentos. Eu posso fazer variações mais difíceis. Por exemplo, a flexão. Flexão com os dois braços é um nível de dificuldade. A flexão com apenas um braço é outro nível de dificuldade. É muito mais difícil, é muito mais pesado. Entendeu? Existem várias coisas que eu posso brincar dentro da calicenia. Posso brincar, variar, mudar, transformar, que vão fazer com que a minha progressão seja infinita. E eu não preciso nem de peso para isso. Mas, se eu tiver dinheiro, se eu tiver capacidade para treinar com pesos dentro da minha casa, dentro do parque, por que não usar? Existem infinitos exercícios que eu posso colocar nos meus treinos todos os dias para ter resultados absurdos apenas treinando com calicenia. Então, vamos ao método direto aqui. Vamos fazer um treino aqui em 20 minutos. Eu vou basicamente colocar cada um desses exercícios que eu te mostrei aqui em sequência, em forma de circuito. O que é um circuito? É fazer vários exercícios sem descansar. Então, por exemplo, eu vou fazer a flexão. Faço a flexão, passo para a barra, depois eu passo para o agachamento, depois eu passo para a flexão nórtica, depois hiperextensão, tudo isso sem descanso. Eu finalizei essa série até a falha ou perto da falha de cada um deles. Eu descanso 30 segundos, um minuto e volto lá para o primeiro exercício novamente e repito tudo de novo quantas vezes eu achar melhor, quantas vezes eu preferir. Pode ser uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Tudo depende do meu nível de treinamento. Eu recomendo que você teste e veja até quanto que você consegue fazer para se recuperar e no dia seguinte conseguir fazer de novo. Ah, Daniel, eu fiz e estou sentindo muita dor muscular, estou sentindo muita fadiga no dia seguinte. Então, eu preciso abaixar essa quantidade de vezes que eu faço, abaixar a quantidade de repetições e tentar novamente. Então, resumidamente, esse método aqui é o método que eu utilizei boa parte da minha vida para ter os resultados que eu tenho hoje. E você consegue também ter os mesmos resultados usando outros métodos. isso aqui não é uma receita de bolo. Existem vários tipos de treinamento, várias modalidades de treino que eu fui utilizando durante a minha vida inteira para ter os resultados que eu tenho hoje de ganho de massa muscular, de hipertrofia e tudo mais. E todos os métodos que eu utilizo, todos os treinos que eu gosto de fazer no meu dia a dia, você encontra aqui no link da descrição no meu programa Biolift, que é simplesmente o programa onde eu te dou e compartilho todos os meus treinos com você semanalmente. Se você quiser adquirir, vai estar com 80% de desconto por apenas uma semana, vai aí embaixo, faça a sua aquisição. Se você não gostar, se você por acaso achar que não serve para você, basta você pedir o reembolso na plataforma dentro do período de sete dias e a plataforma te devolve todo o seu dinheiro. Ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de gostei. Isso vai ajudar muito o meu canal e o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele acaba recomendando esse vídeo para outras pessoas que não conhecem ainda o meu conteúdo. Então agradeço muito se você fizer isso. Eu espero você lá no próximo vídeo. Tamo junto e esse é o começo. Transcrição e Legendas Pedro Negri